Ah, galera, bora fazer um curta. Então, Crimes in Rapptime. Lembrando que, olha só, vai ter uma crítica solo da Fabrine. Tá, mas o Tutuza saiu do filme. Eu vou dar uma ideazinha, um vídeo rápido, só pra vocês terem noção. E lembrando também que a gente tá três vídeos com a mesma roupa, porque a gente grava três vídeos direto, né? Porque a gente é pobre e usa a mesma roupa, não. É verdade, no mesmo dia. Foram três vídeos no mesmo dia. Papillon, Maniac e Crimes in Rapptime. Ele foi ver Papillon, eu fui ver o Crimes in Rapptime, infelizmente, que falam que o Papillon é bom e o Crimes in Rapptime é uma bosta. Não tem como o Papillon ser ruim, não tem como, impossível, clássico. É, e o Crimes in Rapptime já tava meio na cara, assim. Porque, tipo assim, ele é um filme sobre... Ele é meio que no universo dos Muppets, não tem Muppets, só que se subentende ali, que é tipo uma paródia. É um filme de boneco que interage com humanos e tal. E aí tem um policial, que é um Muppet e tal, que é um Puppet. Um fantoche. Um fantoche. E ele tem aquela ótima esfera meio no ar, que ele vai investigar um crime e tal. E aí, o que ele tenta fazer, o filme? Ele entra na onda do Ted e do Festa Salsicha, que é pegar conceitos que são pra criança, que é o ursinho, que é a animação e tal, e no caso aqui é a fantoche, e fazer uma escatologia, um negócio adulto. Só que não vai funcionar você achar que ser adulto, é só sair botando rola, droga, mulher pelada e sexo. Não. Não é assim. Não é assim que você vai fazer um filme bom, que todo mundo vai rir. Você pegar uma ideia de criança e transformar pra adulto. Não funciona, não funciona. Não funciona fácil, assim. Foi uma das poucas cabines que eu não vi ninguém rir. É uma cabine de comédia que ninguém riu. Ficou todo mundo... O timing do filme é muito fraco. E eu gosto da Melissa McCarthy, que é a parceira do boneco e tal. A bordinha do espiral que você sabia de menos, né? Sim, isso. Só que ela se prendeu a muletas de atuação que ela tá fazendo em todo o filme. E ela se prende a isso. Ela fica repetindo os tics, os gritos, tentando ser engraçada. Muitos atores caem nessa. O Jack Black caiu nessa. Nesse relógio na parede aí. Isso aí. Ele volta a fazer as mesmas coisas. Ele acha que gritar é engraçado. Ela sai nessa mesma coisa. Faz essa mesma coisa. Gritar e soltar um palavrão. Sabe? Não tá funcionando assim. Não tem o timing certo dessa comédia, né? Eu acho que essa utilização, assim... Por exemplo, o diretor, ele é o herdeiro dos Muppets, né? E ele é um cara que faz coisa infantil. Ele é um cara que faz coisa pra criança. E tem outra coisa no filme que me incomoda muito. Que foi uma coisa que foi usada no Festa Salsicha também. Que é a crítica pela crítica. Festa Salsicha, eu até entendi. Foi engraçado. Eles souberam usar a crítica à religião, preconceito e tal. Aqui, é uma crítica direta ao preconceito e ao racismo, etc. Que é o preconceito com os Muppets. É uma analogia aos preconceitos com os negros, com os latinos e tudo mais. Tem pra fazer uma analogia trazida para os bonecos. Só que é muito... É totalmente superficial o que eles fazem ali, entende? Ele faz por fazer. Porque ele vê a oportunidade de usar os Muppets. Só que você não acredita naquele universo. O roteiro é muito fraco. Você não entra. Você não condiz com o que está acontecendo ali. Aquele universo é mal construído. E, sabe, eu acho que essa pretensão de subestimar o humor. E achar que o humor é feito só com escatologia e palavrão. E, sabe? Eu acho que é muito mais que isso. Eles podiam ter... A ideia é muito boa. Entende? Tem uma piada que é ele falando... Não, você está falando isso porque eu... Ele fala o tempo todo... Ah, eu não considero esse cara gente. Eu não considero... É o tempo todo ele repetindo a mesma piada sobre o preconceito. Que o cara é um Muppet. Que ele não é considerado na sociedade, etc. Sabe o que eu penso? Eu sou da época dos Muppets. Sim. Os Muppets sempre foram uma coisa para criança, mas ele sempre teve uma pitada mais adulta ali. Entendeu? Porque eles apareciam fumando, sabe? O boneco aparecia fumando, aparecia no jazz. A gente tinha um animal. Tinha um quê de psicodelia. Porque foi criado na década de 70. Então tinha um quê de psicodelia ali feito para criança. Pegava até a linha do Vila César, muda época também. Então você tinha uma parada ali que subtendia uma linguagem subliminar, mais adulta, só que trazida para o público infantil. Muitos pais na época, na década de 70, se horrorizavam e não deixavam as crianças ver Muppets. E nem ver Vila César, porque falavam que era coisa de hippie, maconheiro, maluco. Entendeu? Então, mas tinha todo um ar ali. Eu acho que ele tentou exacerbar essa coisa que era muito superficial na criação. Porque era uma coisa que era tênue. Sim. Que era interessante. Era sabida, dosada, o trabalho infantil e o trabalho adulto. E tentou falar, ah não, agora eu estou na época de soltar franga nisso aí, né? É, eles criaram uma nova visão do que eram os Muppets. Porque eles tinham um glamour, os personagens. Eles eram conhecidos e tal. Eles deram para fazer um sucesso, tanto que nos filmes dele, eles estão nos filmes anteriores com Jason Segel, eles estão fora da... Eles tiveram o auge deles, só que agora eles estão meio que embaixo. Exatamente. Eles tinham glamour. Aqui ele pega uma visão totalmente diferente. Ele pega um universo que existem Muppets e gente e bota... Tipo Roger Rabbit. Tipo Roger Rabbit. É. E criam um preconceito em cima dos Muppets. É, uma tentativa até de Roger Rabbit por causa do clima no ar. Sim. Da história de detetive. Mas Roger Rabbit é infinitamente superior a isso. E esse brincadeiro com os clichês do noir também, que ele vai zoando com o noir, nem com as histórias tradicionais que tinham na década de 50 e tal. Ficou um negócio, sabe, muito... Pago e solto, né? Ele constrói ali, que é uma história do noir e quer zoar isso. Só que ele vai pelos clichês, ele não faz um... não tem um glamour, entende? Entende o que eu tô falando? Ele é muito superficial na crítica, no humor. Ele... é o que eu falei. O que define esse filme é achar que só por ter rola e... não sei o que... E droga. E droga, é um filme pra adulto. E é um filme que vai ser engraçado. Não é assim. É assim que eu vejo. É. Pois é. Vai ter uma outra crítica aqui no canal, tá? Vai ter uma outra crítica no Bora Fazer um Curta. No Bora Fazer um Curta também. Isso. Então você vai lá no Bora Fazer um Curta e você revisita a gente aqui, porque vai ter uma outra opinião desse filme também. Aqui é só uma visão rápida, só pra acumulação. É. Só um perigo rapidinho pra vocês. Crimes Rapptime, tá? Filme de bonequinho, meio doideira, meio... Qual é a classificação? Mais de 18. Mais de 18. Então não é... tem mulher. Como mais não? Não é pra levar as crianças. Não é pra levar as crianças, não. Pois é. Não é pra levar as crianças. Mais de 18. Crimes Rapptime é o filme, papo, chegando nos cinemas agora. Bora fazer um Curta. Bora fazer um Curta e Cultura da Ação. Entre lá. Se inscreva nos canais. Aperte o sininho pra receber notificações. Mas querendo conversar com a gente sobre... Muppets. Muppets. O Caco. O Caco. E o baterista que é o Animal. O Animal do Caralho, né? O Animal é o Animal. É o que todo mundo lembra. É, o Animal é o melhor. ANIMAAAAL!